Joshua Bell, um dos violinistas mais famosos do mundo, reuniu vários músicos de diferentes estilos para lançar um álbum de Natal. O disco chama-se Musical Gifts from Joshua Bell and Friends. Entre os convidados está a soprano norte-americana Renee Fleming. É um álbum de Natal porque trata do Natal e das férias também. Venho de um meio com diferentes influências. Festejávamos Anuka e o Natal em minha casa. O disco tem qualquer coisa de judaico e algum humor brincando com ambas as festas. Para diferentes estilos, diferentes vozes, da ópera surge Plácido Domingo, dos musicais da Broadway, Christine Chenoweth, do Bluegrass, Alison Krauss e da pop latina, Gloria Estefan. É para ser algo divertido e de festa, para apreciarmos as músicas que conhecemos de forma diferente. Joshua Bell vai estar em digressão a partir do janeiro em várias cidades europeias e norte-americanas. O disco tem quase.